Havia nele a máxima tensão, como um clássico, ordenava a própria força, sabia a contenção e era explosão, não era só instinto, era ciência, magia e teoria já só prática. Havia nele a arte e a inteligência do puro e sua matemática. Buscava o golo mais que golo, só palavra, abstração, ponto no espaço, teorema. Despido do supérfluo, rematava e então não era golo, era poema. Eusébio da Silva Ferreira 1942-2014